Eu sou uma mulher super engajada desde criança, me tornei adulto e continuo dentro da política. Eu estou aqui para entregar uma carta de todos os meus pares, dos artistas, dos chefes de rosa, com todos aqueles a menoria, porque o governo do Lula, que hoje em dia é continuado por a nossa, para mim, é minha presidenta, Dilma é a continuidade do que foi o Lula, o apoio que ele nos deu. Deu a cultura, deu a religião, deu ao povo, a menoria. Ele abraçou de todo o coração e é o que ela está fazendo. Eu estou com ela e não abro.